DJ Thiaguinho, solta aquela gente Ele vai soltar a rara Solta a rara, mano Puxa aí Aqui só tem cria De gato, só brilha no flash Bata esse cara no trap Bata esse cara no trap Aqui só tem cria Aqui não tem cria Do meu olho de gato, só brilha no flash Bata esse cara no trap Bata esse cara no trap Já que eles querem um grito Você vai entender qual que é a hierarquia Porque a tia Alessandra falou pra você gritar Vai ter grito, mas vai ser de agonia Sim Não sei se você percebeu o que tá acontecendo Então retrocedeu Agora ó meu mano Um único grito de agonia Ele veio da plateia Quando você começou aí, mano Então Você acabou, seu otário Você não me entendeu Por isso que isso é salafário Sem entender essa sagacidade Hoje a plateia vai sofrer Porque nunca escutou tanta verdade E eu percebi que esse cara é viciante Agora eu ouvi que você é principiante Nem entendeu Tipo o que aconteceu Mesmo com o verso Eu te dei uma ponte Calma do barro Isso é fato que você me estressa Eu não sou principiante Porra, eu sou principivência Sempre na visão Agora se acabar Isso é uma peça do meu jogo Jogo decifrado Príncipe da péssia Agora entendeu E agora pra cima de você Eu trago rima rara Olha, príncipe da péssia Você se escudeu Você tá puxando no meu chão Me chame, cara Aê Palmas pra batalha, família Caralho Se acordaram, né Depois daqueles que É isso mesmo Por ordem de quem terminou Quem terminou foi a minha direita Do Carmo Quem acha que do Carmo Levou esse round Faz barulho Já Quem discorda E acha que B13 Levou esse round Faz barulho Do Carmo 1 a 0 Vamo que vamo Aê É que isso aqui é uma batalha de sangue E agora você já se fudeu Contando o carro Você correu E agora você retrocedeu Então volta Que no final de tudo Agora você percebeu Que você se perde Olha só Príncipe da peste Contra o meu carro Você não desmerece Mas a minha vida inteira Se baseou em caminhar Realmente eu vou voltar Eu voltei nessa corrida E outro carro Vou estar no mesmo lugar Fica tranquilo Que serve Mas de verdade, mano Você não consegue Que isso é praga Toda vez que eu faço Pro parceiro Não importa se ele é agressivo Ou se ele é calmo É que minha vida É de caminhada Mas agora Se perdeu na apresentada Olha a metade Sua vida de caminhada Chegou a noite Você dá uma parada Realmente eu dou uma parada Irmão Você não me entendeu Por isso que eu vou te explicar Depois de um dia inteiro Eu tenho que trabalhar Chegou a noite É o momento de descansar Fica tranquilo Agora Eu falei Que é o momento de descansar Mas hoje ainda tem Batalha do 9 a noite Então eu vou ganhar O momento de desfrutar No primeiro round ele falou Sobre esse papo de a hierarquia Agora são ações Já que ele é o segundo do rank E vai ser o segundo da noite A ser eliminado Vai ficar frustrado E novamente vai sair decapitado Quando chegar no próximo serviço Avisa Eu tenho disparo no carro Quando esses caras Sempre me dão ânsia Porque ele falou Que eu sou o segundo do rank Ganha mais sete pontos E um dia você me alcança Fica calmo Acho que você não me entendeu Seu cuzão Por isso que eu não te venero Já que você é tão bom na matemática Faz a contabilidade Você perdeu de 3 a 0 Palmas pra batalha família Terceiro 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 Na moral mano Com todo respeito Faz barulho Para o terceiro round Faz barulho Se aqui Você já sabe Na moral mano E go this one crazy Faz barulho Olha o flash Basta e cara no track Basta e cara no track E tá o dinheiro Faz barulho Olha o flash Basta e cara no track 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 Talvez o seu mata Esse cara no rap Voltei Só pra te mostrar Que eu sou rei Dentro desse jogo Eu sou sensei Você é aluno Então sume Tá um tipo o mundo Agora sim eu te mostro E agora que eu brotei na batalha Só pra mostrar Que eu sou moço Hey D Game of Thrones Mas enfrentou na base Isso daqui é burrice É o primeiro rei Que eu vejo Que usa coroa E ganha calvície E cadê o que eu vou explicar Você não entende Você tá pampando Pra pessoa que falar Um monte de merda Você merece esse trono Diferente de um rei De um povo da ponte Que você não Muda sua vista Eu não uso a coroa A minha coroa Ela só me motiva Diferente de você Por inferno Tá em casa Coisa que você não entende E novamente eu te ensino Essa aula Senta menina e aprende Eu aprendo a visão Mas você não me entendeu Por isso que agora é sem caô Qual é a ideia desse aluno Querendo ensinar Rima pro professor Você se aprende Você não entende Por isso agora você tá aflito Se você ganhava tarot Hoje meu parceiro É porque eu fui campeão E você aprendeu comigo Eu aprendo com você Agora é quem você se perde Vocês já estão ouvindo Se a mão Olha o professor Eu sou aluno nota 7 Eu sou o seu terror E olha quando você se perde E agora eu percebi Que você perdeu nesse instante Primeira vez que o B13 Entrar na batalha E pede pro iniciante É 7 é o número da sorte Você não entendeu Por isso que rimaram Eu vou te explicar Só que hoje na batalha Você enfrentou o B13 Que é seu dia de azar Fica tranquilo Acho que você é homem Entendeu Por isso que você é moleque Eu sou o D3 É o mililindra 027 Colô de trap 777 Eu refiro sua rima Quando esse cara rima Ele me dá ânsia Eu enfrentei meu azar E tive sorte Nem meu próprio Zé não alcança Volta Ai novamente Agora eu entendi Que você se fudeu Pode avisar pros amigos B13 Falar que contra o do carro Você perdeu Calma, 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 calma Acho que você não entende Eu faço a rima Já sei a sorte B13 é um trevo Eu não sou o cara Vai ser quatro folhinhas Fica tranquilo Que eu te explico Você não entende Agora eu faço há meses Bem-vindo ao meu bairro Batalha do 9 Sexta-feira 13 Aí, na moral Barulho, véi Barulho para o batalha Batalhão, mano Na moral, véi Nessa terça-feira Eu vou fazer um pedido Por ordem de quem terminou Você tem que gritar Foi meu mano B13 Se você acha que B13 Levou essa batalha Faz barulho Agora Diferentemente Quem discorde E acha que deu meu mano Do Carmo Faz barulho Do Carmo Para a próxima fase